Seu Cineval está inconformado com a água que sai da torneira. Estava mais suja do que a água do rio. Eu tenho certeza que a água não estava sendo tratada do jeito que estava vindo do rio. Estava já liderando para a população usar. E ficou ainda mais inconformado quando o Dona Otília foi lavar a roupa. Feito lavar, sujou. Sujou de barro. Estava suja, mas suja mesmo. Na casa da vizinha, o problema se repete e Dona Elba improvisou um filtro para conseguir fazer a tarefa. Meus meninos trabalham com jaleco branco. Nossa, três por quatro os jalecos estão machados. Dá o que fazer para limpar. Então, vai lavar a roupa de branco, ela fica marrom. Então, eu pego e preparo as meias antigas dos meus filhos, meias velhas. Corto, encaixo na máquina como fosse um filtro. Toda semana eu tenho que trocar. Porque aquela meia fica um barro. Às vezes tem semana que eu tenho que trocar duas vezes. E como nos outros bairros, a água fornecida não é potável. O que impede o consumo e restringe o uso na cozinha. A gente compra água para beber. Não temos como lavar roupa e consumir a água de comida, a água de consumo interno. É só a base do galão. A gente compra os galãozinhos de água para poder consumir. O bairro é pequeno e por isso a água chegou suja em todas as casas. Os moradores queixam que além da água estar suja, eles entraram em contato com a Copasa, que se comprometeu a enviar um representante. Mas até o momento, ninguém apareceu. Suja também. Bem suja. Bem suja a água. Muito suja mesmo. Não vi com a Copasa aqui não. Não apareceu não. Não, eles disseram que vinha fazer uma vistoria na água. Mas aqui em casa não apareceu não. Guardou a amostra, ficou esperando? É, eu tirei a amostra e fiquei esperando. No outro dia eu tornei e tirei a amostra de novo, só que não apareceu ninguém aqui para viar. Não entrei não, a vizinha entrou. Aí eles disseram para ela que se nós estamos achando que a água está suja, não é para consumir. A senhora achou dessa resposta. Absurda. Insatisfeitos, os moradores procuraram o Procon. A reclamação deve ser feita aqui no Procon, individualmente, cada pessoa fazer a sua reclamação, para que a Copasa depois possa averiguar se essa água está chegando suja já na casa da pessoa, se a caixa d'água está suja. A Copasa fazia todo o serviço para regularizar esse problema da água suja, porque se o consumidor está recebendo, está pagando para receber um produto, esse produto tem que chegar com ele com qualidade. A Copasa fazia todo o serviço para regularizar esse problema. A Copasa fazia todo o serviço para regularizar esse problema. É uma situação que estou fazendo com ele aqui no Procon.